Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como resolver uma configuração quando a sua TV da Samsung está saindo áudio somente em um lado do alto-falante. No meu caso, só está saindo do lado esquerdo e o lado direito está mudo. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou colocar uma música e mostrar para vocês como está saindo áudio somente do lado esquerdo. Vou clicar aqui. E para resolver isso, pessoal, é muito simples. Vou dar um pause na música aqui e vamos apertar a casinha do controle remoto. Pode ser somente uma configuração na sua TV, então você tem que ver até a engrenagem aqui de configurações, vai clicar em cima e vai clicar aqui em todas as configurações. Feito isso, você vai descer até a opção aqui do som, só abaixar um pouquinho o volume. No som você vai vir para o lado e aqui você vai vir até a opção aqui de configurações especializadas. Feito isso, você vai clicar na primeira opção que quer balanço. Como vocês podem ver, o balanço da TV do áudio está somente para o lado esquerdo. Então, você vai vir aqui com a seta do seu controle, com os direcionais, você vai vir e vai selecionando aqui para o lado direito, até ele centralizar o som no zero. E aqui você pode vir em fechar. Feito isso, vamos voltar. E vamos agora aumentar o volume. E agora o volume já está centralizado, funcionando nos dois alto-falantes da TV Samsung. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho